Olá, olá! Bem-vindos ao nosso segundo encontro de flauta doce do Cordas e Música. Você já sabe que o Cordas e Música tem uma plataforma enorme de questões musicais, de instrumentos musicais, aula de instrumento musical, aula de história da música, de solfejo, de ditado, de piano, iniciação ao piano. Isso é muito legal. E agora a gente está começando com esse projeto de flauta doce. No primeiro encontro, que foi aquele encontro longo, eu expliquei sobre a flauta doce em si. Agora, o importante nesse segundo encontro é levar em consideração que flauta doce é um instrumento de sopro. Então, para a gente fazer som com a flauta doce, a gente precisa soprar. Eu não falei isso no primeiro encontro. No primeiro encontro, eu fiquei preocupado em mostrar para vocês como é que funciona a colocação dos dedos, a postura, as tablaturas, enfim. Esse foi o nosso primeiro encontro. Agora, esse instrumento funciona pelo sopro. Um sopro que dá vida ao instrumento. Interessante isso, não é? Pois é. A postura dos dedos, a gente já viu no primeiro encontro que a gente não muda. Depois que fixou, vai ser sempre assim. Agora, o sopro às vezes muda. A gente às vezes pode soprar um pouco mais, um pouco menos. E olha só que interessante. A posição dos dedos, mesmo quando ela é fixa, eu posso mudar a sequência musical mudando o sopro. Olha o exemplo. Vou pegar essa posição aqui. Vou tapar o buraco de trás e o primeiro aqui. O som é esse. Eu posso mudar essa sequência musical mudando o sopro. Quase que parece ser um telégrafo, né? Um telégrafo antigo, aquela coisa. Mas tá, eu mudei pelo sopro. E a gente chama isso em flauta de articulação. De como que a gente articula para poder fazer esse som mudar independente da mudança que a gente consegue pelo som. Pela mudança dos dedos. Nesse segundo encontro, o que é importante é lembrar que, para facilitar, facilitar, não significa que isso é verdade. É só um jeito que a gente tem de facilitar, explicar como funciona o sopro. É que o sopro da flauta, ele parece com algumas sílabas que a gente faz, né? A gente não sopra a flauta doce igual sopra uma vela. Não é... Não. É... Não é o som do F. É o som de uma consoante mais pontual. Um T, por exemplo. Que você fala de uma vez só. T, né? A flauta doce. Quando você vai soprar, você vai pensar que está soprando para falar um T. Não precisa ser exagerado, igual eu fiz. Eu exagerei para mostrar que é PÁ! É pontual. Certo? E permanece. Eu não vou fazer... Não. Eu vou fazer... E parar de uma vez também. Certo? Pontual para começar e pontual para parar. Né? E durante esse tempo... T, T... Permanecer o mais linear possível. Se esse for o estilo que a gente quiser. Pode ser que tenha um estilo diferente que peça que esse som intermediário tenha um balanço. Vamos chegar lá. Começa do linear. Depois a gente vê o que faz. Tá bom? Então, primeira coisa. Respira-se e sopra-se um T. Isso. Muito bom. Pega a tua flauta e faz junto comigo. Vamos lá? Respira. Sopra. Saiu o som igual? Saiu o som diferente? Ouve, né? Pode ser... A questão da posição desses dedos aqui. Porque cada posição dessa... Lembra? Que eu falei na primeira aula. Cada combinação dessa aqui, ó. Vai dar um som diferente. Minha combinação aqui é... Tapei o de trás. Tapei o primeiro. Ou seja, tapei o buraco zero. Tapei o buraco um. Que a gente viu na primeira aula. Os números deles. Então, se eu tapei bem o buraco zero, o buraco um, e soprei um T, o meu som vai sair assim. Exagerado? Muito. Eu posso soprar mais leve. Continuou meio TEM demais. Pode ser um T mais light, né? Melhor. Certo? Aí a gente vai fazendo... Vendo a melhor sonoridade. Né? Bom. A gente costuma... Sempre, antes de começar a fazer o nosso trabalho com a flauta. Né? Antes de começar a estudar a flauta. Fazer o trabalho de respiração. Né? Respirar é muito importante para o instrumento de sopro. Lógico. Para soprar, você precisa ter ar. Se você não tiver ar, você não consegue tocar o instrumento de sopro. Né? Então, um exercício de respiração que a gente vai fazer. É um exercício de pegar essa posição aqui. Olha. Vou tapar esse buraco. Esse. 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 E esse. Mostrando de perto. Certo? Ou seja, o buraco 0, 1, 2, 3, 4, 5. Para eu usar as duas mãos. Para ter um apoio bem firme da flauta. Né? E vou, então, soprar falando um T. Esse movimento que eu fiz para respirar não é necessário. Eu fiz para a gente poder ver que é uma hora de respirar. Né? Mas a respiração, ela pode ser o mais discreta possível. Certo? Então, respirei e soprei. Certo? Certo? E isso é um exercício só para respirar, tá? A gente vai tentar respirar. E na hora de soltar o ar, esse som aqui facilita a gente entender se está soprando forte demais. Se está soprando de uma vez. Se está deixando o rabo. Enfim. Esse som ajuda muito a gente ter essa percepção. Mas não preocupa se de início ele não sair perfeito. Não. Por enquanto, não. Por enquanto, a ideia nossa é trabalhar essa posição só para uma respiração. Eu falei da sílaba T, mas necessariamente não precisa ser um T. Várias metodologias para a flauta falam várias sílabas. Sugerem outras sílabas. Então, vamos lá fazer um exercício de respiração com essa posição aqui. Você pode ver essa posição pela figura 1. Isso. Então, a posição é essa. Tapa o dedo de trás. Esses aqui. Respirou. E a gente vai soprar falando. T. T. Respira. T. Respira. Vamos fazer junto comigo? Então, vamos lá. Começa respirando. 1, 2, 1. Respira. 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 Viram que teve uma hora que eu fiz piiii. Pois é. É, porque a posição estava meio... Ah, exatamente. É o que eu falei dessa posição ser excelente para a gente ter certeza que está fazendo tudo correto. Quando a gente conseguir fazer esse som. Significa que a gente está no caminho certo. Então, vamos fazer algumas vezes seguidas. Não precisa exagerar. Não precisa ficar tonto de tanto soprar e fazer T, T. Não. Vamos fazer umas 5, 6 vezes só. Vamos lá. Respirando. Depois que a gente fez isso, respirando entre cada uma dessas vezes que a gente falou T, a gente vai mudar um pouco. Vamos fazer T, 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 T... 4 vezes um T curto e uma vez um T comprido e respira. 4 vezes um T curto, uma vez um T comprido e respira. Então, vamos lá junto comigo? Você pode fazer isso várias vezes seguidas. Não precisa exagerar, não precisa ficar tonto. Mas umas 3, 4 vezes é bom. E assim se faz a respiração da flauta. Uma respiração simples. Recomendo que inicialmente seja pelo nariz. Vai chegar um momento que eventualmente a gente vai, pela necessidade de velocidade, a gente tenha que fazer uma respiraçãozinha pela boca. Mas, evita. Vamos respirar pelo nariz. É o certo. Nariz foi feito para respirar. Boca para comer. A gente não come pelo nariz. Eventualmente, vai ser necessário, para conseguir alguns efeitos musicais, a gente respirar pela boca. Mas, eventualmente, a gente não vai ter isso como prática. Certo? Isso aí. Esse foi o nosso segundo encontro. No próximo encontro, a gente começa a tocar a nossa flauta doce. Começa a fazer música com a nossa flauta doce. É! A flauta doce faz música. Impressionante, né? Com um instrumento desse tamanzinho, a gente consegue. Consegue. Parece que não, mas a gente consegue fazer muita coisa legal com esse instrumento. Fique conosco. Cordas e música, o seu site virtual. Até a próxima! Até a próxima!